E aí pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá gravar a primeira aula de vocês de Matemática 2, Frente B, Triângulo. Pessoal, esse capítulo, teoricamente, é só definição das condições e de algumas prioridades do triângulo, algumas particularidades, tá bom? Olha só, desigualdades nos triângulos. Você vai observar que a primeira e a segunda são bem parecidas, certo? Por quê? Porque a primeira, ela diz assim, ó, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Ó, se dois lados de um triângulo não congruentes, então os ângulos opostos a eles não são congruentes. E o maior deles está o pouco, está o maior lado. Congruentes, pessoal, quer dizer, que são iguais. Show de bola? Olha só a definição no desenho. Você tá observando no desenho que o lado A, que é repressado pelo A minúsculo, ele é maior do que o lado B e do que o lado C. Isso, pessoal, tá me dando a ideia que o ângulo A, ou seja, o A maiúsculo, certo? O meu ângulo, ele é maior do que o ângulo B e do que o ângulo C. Ó, a ideia, ele diz, ó, ao maior lado, eu não sempre vou pôr, vai estar oposto ao maior ângulo. Pronto, ó, o ângulo A, certo? Vai estar sempre oposto ao maior lado. E o maior lado aí tá sendo o A minúsculo, tá bom? Segunda, ao maior ângulo opõe-se o maior lado. Bom, é só você troca, eu tô apenas justificando a primeira. Agora, se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então os lados opostos a eles não são congruentes. E o maior deles está oposto ao maior lado. Ó, de novo, o maior lado ali é o lado A, repressado pelo A minúsculo, tá bom? E o maior ângulo tá sendo o A maiúsculo, ou o maior ângulo, o A maiúsculo. O B tá sendo, o B, o lado B é representado pelo B minúsculo, e o ângulo B pelo B maiúsculo. E você vai notar que o lado A é maior do que o lado B. E está me dizendo que o ângulo A é maior do que o ângulo B, tá bom? Pessoal, nossa terceira desigualdade. Em todo o triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Pessoal, isso aí é a condição de existência de um triângulo. A condição de existência de um triângulo, ele diz assim, ó. O maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados menores. Olha só o exemplo, ó. Ele tá justificando tudo pra vocês. Mas se você pegar dois exemplos. Se você tem um triângulo de lados 5, 4 e 3. O maior lado é o 5. Você isola ele, certo? E soma os dois lados menores. 4 mais 3, deu 7. 7, como ele é maior do que o 5, esse triângulo ele existe. Agora, se por acaso você tiver um triângulo de lados 10, 6 e 4. Você pega o 10 e isola. Isolou o 10, você vai somar. 6 mais 4, dá 10. 10 não é maior do que o 10. Então, esse triângulo não existe, tá bom? Outra condição de existência do triângulo. Tá ali, ó. A soma dos ângulos internos, dos ângulos que estiverem dentro do triângulo, é igual à soma de dois ângulos retos. Ou seja, sempre a soma dos ângulos de qualquer triângulo vai ser igual a 180 graus. Tá bom? Nunca pode ser menor e nem maior. Sempre igual a 180 graus. Tá certo? Olha só. Teoremas. Pessoal, o teorema são dois também. Primeiro teorema do triângulo isósceles. No triângulo isósceles é definição. Definição do triângulo isósceles. Tem essa daqui que está escrita no slide para vocês. Onde ele diz assim, ó. O triângulo isósceles só é se e somente se, dois de seus lados e dois de seus ângulos forem congruentes. Ou seja, tiverem a mesma medida. Pessoal, triângulos isósceles, eu já trabalhei com vocês a classificação. Qual é a classificação de um triângulo para seis ósceles? Tem que ter dois lados iguais e dois ângulos iguais. Ó. Os ângulos que serão iguais são os triângulos da base. Por que da base? Porque os dois lados, ó, têm medidas iguais. Observa aí a figura. Tu tem o triângulo PQR. O lado PQ tem a mesma medida do lado PR. Ou seja, o ângulo Q é igual ao ângulo R. Então, esse triângulo aí, ó, é um triângulo isósceles. Tá bom? Lembra, o triângulo ser isósceles, ele tem que ter dois lados iguais e os dois ângulos das bases são iguais. Tá bom? Segundo o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo, pessoal, é de uma maneira bem simples. Ele diz que o ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Olha só o exemplo. Tu tem aqui um triângulo. Tem o triângulo PQR. E você vai notar que o ângulo R, tem o vértice R, tem o ângulo E. Esse ângulo E aí, que tá do lado de fora do teu triângulo, tá bom? Ele vai ser igual à soma do ângulo P com o ângulo Q, porque não são adjacentes. Certo? Você soma. Vou pegar um exemplo básico. Se o ângulo P, ele valesse 90 e o ângulo Q, ele tivesse valendo 60, o ângulo E, você somaria 90 mais 60. Tá bom? Básico. O ângulo externo, ele vai ser a soma dos ângulos opostos a ele, que não estiverem dentro do triângulo. Tô somando P e 1Q. Tá bom? Esse é o exemplo básico pra vocês. Vamos lá. Ponto médio. Pessoal, médio é um ponto que divide um segmento ao meio. Esse meu segmento aí, a B, você tá notando que tem um ponto M entre o segmento A e o B. Esse meu ponto M, ele só é médio se, e somente se, a distância do A até o M for concluente, ou seja, igual à medida do M até o B. Tá bom? Então, pra ser ponto Médio, ele tem que ter essa característica. A distância de um ponto até a metade tem que ser a mesma da metade até o outro ponto. Se não for a mesma, ele não é ponto Médio. Tá bom? E qual a importância desse ponto Médio, pessoal? É por causa que o ponto Médio, se for traçado dentro de um triângulo, ele tem um nomezinho básico, ó. Mediana. A mediana é o segmento de extremidade em um vértice, ou seja, em qualquer ponta do teu triângulo. Tá bom? E esse segmento, ele vai cortar o meu lado oposto ao meio. Observa ali, ó. O teu triângulo ABC, certo? O lado BC, o segmento BC, tem um ponto M. Ali é a minha mediana, ou seja, a metade do lado. Então, se o lado todinho, ele vale 20, quer dizer, que do BM vale 10 e do MC vale 10. É só isso. Tá bom? Então, pessoal, o capítulo 2, o capítulo 1 de vocês, da matemática 2, certo? É só essas definições básicas. Ó, nos acompanhe nas redes sociais, tá bom? Acessem frequentemente a Agenda Edu de vocês, tá bom? Façam as atividades no portal. Fiquem com Deus e até a próxima.